Minha vida, você encontrou algo? Achei essa adaga, cheia de marcas vezes estranhas. O importante objeto que a adaga buscava era uma adaga? Essa lâmina, ela é usada por sacrifícios em nome de Aquiles. A adaga deve ser devota dele. Encontre o tempo certo de Aquiles e você vai achar a adaga. Mas qual será o tempo certo? O que vai fazer depois que a adaga se for? Vai ser bom viver sem ter medo. Mas ainda sou uma escrava sem mestre. Uma escrava sem mestre? Está livre. A Gatos vai saber quando eu mostrar a adaga a ele. Você deveria procurar algum abrigo até a coelha baixar. Não tenho nenhum lugar para ir. Eu só tenho as roupas que carrego. Eu só tenho as roupas que carrego. Não tenho, eu vou lembrar Você deve fazer isso. O que eu acho que vou pedir para mim o nome da 기다�idade. Se inscrever para o Daniel